Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos modelar um iPhone 5S Esse iPhone na verdade é pedido de vários usuários que fizeram pedidos Não só do iPhone, mas de outros celulares Então eu vou fazer o iPhone 5 por ele ser um pouquinho mais conhecido Mas você pode utilizar esse mesmo recurso de modelagem Para fazer qualquer modelo da Samsung, LG ou outras marcas de celular Que você queira fazer de smartphone Então para a gente poder iniciar, primeiro temos que configurar as nossas referências Eu já falei para vocês muitas vezes sobre o sistema de referência Para a gente poder criar uma imagem, pegar uma imagem na internet e utilizar como referência Para poder pegar a proporção do aparelho E nós também podemos buscar as medidas exatas do aparelho no site do fabricante Ou em sites especializados No meu caso aqui, eu já abri um site chamado GSM Arena Que é um site que tem várias especificações do aparelho E aqui nós temos as dimensões, em milímetros Essas dimensões, porém você pode convertê-las para centímetros Seria aqui 12,3 centímetros, 5,8 centímetros e 7 centímetros Então nós temos aqui as medidas No caso aqui não seria 7, seria 7 milímetros Mas enfim, nós temos aqui as medidas Para a gente poder transportá-las para o nosso 3D Se você quiser fazer a medida real, é só criar um box aqui com as medidas No meu caso eu estou utilizando a medida em milímetro Então eu vou criar aqui um pequeno box Que eu já imagino que seja o nosso tamanho E a partir desse box eu tenho que colocar aqui 1, 2, 3, 58 e 7 Eu coloco aqui 1, 2, 3, 58 e 7 E aqui eu tenho a medida do iPhone, certo? Com essa medida Eu vou aumentar o tamanho aqui agora E notem que no nosso painel vai continuar a mesma medida Dos milímetros aqui do nosso aparelho A partir desse momento eu já posso criar a nossa referência de imagem Então eu vou abrir aqui na vista front Vou criar um plane Vamos criar aqui um plane quadradinho por enquanto Vou tirar essas divisões dele E vou abrir a nossa imagem de referência Como vocês podem ver nós temos aqui 3 imagens Na verdade são mais Porém aqui nós temos 3 imagens em uma imagem JPEG só Seria ele de frente, de lado e a parte traseira do aparelho Então eu vou arrastar essa imagem aqui para cima do meu plane E ela já vai aparecer aqui na viewport, certo? Agora vamos configurar as medidas dessa referência Então vamos maximizar Botão F de front Botão G de grid E vamos tirar aqui o realista Para poder tirar as sombras Agora com o meu aparelho já aqui na minha cena Eu vou posicionar essa imagem aqui Para que ela fique no mesmo tamanho do meu box Para que eu veja através do box O atalho é Alt X Que é Ctruth Que seria a mesma configuração de Objective Properties E habilitar a opção aqui Ctruth Vai ficar sempre transparente o nosso objeto Agora vou posicionar a nossa imagem sobre o objeto Vou posicionar aqui aproximadamente Não tem como ficar 100% certinho nesse caso Mas vamos aproximar aqui Em relação à referência Uma vez que já criamos aqui a área da nossa referência Já podemos começar a modelagem Então para a gente modelar sobre esse pequeno box aqui Primeiro nós temos que converter esse objeto em Edit Poly Selecionar todas as quinas desse objeto Todas as edges da quina Como vocês podem ver aí Todos os cantos foram selecionados Agora na vista front mais uma vez Para que eu possa ver através do meu objeto E eu vou clicar aqui em Chamfer Settings Em Chamfer eu vou reduzir esse tamanho Para 12mm aproximadamente E a quantidade de segmentos aqui Então vamos tentar aqui acompanhar o mesmo contorno do aparelho Como vocês podem ver aí Ele fica bem próximo, certo? Não precisa ficar exato Vou colocar aqui 10,7mm Ok E já temos aqui o nosso primeiro molde do aparelho Como vocês podem ver aí Já temos o molde inicial desse aparelho Agora nós temos que fazer a pequena curva do aparelho aqui Eu vou abrir para vocês verem com um pequeno zoom Para a gente poder perceber melhor E vejam que aqui nós temos um outro chanfrado Aqui nesse canto desse aparelho, certo? Então vamos abrir aqui o nosso modelo Selecionamos os dois lados Pressionando o botão Ctrl Damos um Inset Para poder inserir um pouco de malha aqui Eu vou colocar aqui 1mm de malha Ok Agora eu vou dar um Looping Nessas duas edges aqui Clicamos em Looping E finalmente o Chamfer Settings Mais uma vez Porém agora eu vou reduzir o valor de segmentos para 1 E o milímetro eu vou colocar em meio Ou seja, 0,5mm Então aqui nós já temos aquele chanfrado do canto do nosso aparelho, certo? Com isso nós já podemos começar já as modelagens do nosso objeto Vejam que aqui nós temos uma pequena divisão nessa lateral E aqui temos outra divisão também Então vamos fazer o mesmo recurso aqui Vou selecionar Vamos lá para a vista Front Para ver mais ou menos a altura Vejam que a altura está mais ou menos nessa parte, certo? Então vamos dar aqui um Connect Dois segmentos Vou aumentar o Pinch Que seria o distanciamento das duas conexões A inferior e a superior E eu vou tentar fazer aqui o mais próximo possível Vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui Acredito que aqui esteja bom Clicamos em OK Para poder confirmar a nossa alteração E assim já temos as duas faixas do nosso aparelho iPhone O próximo passo é criar as entradas dos botões na lateral Então para a gente poder criar as entradas Nós vamos criar aqui Vamos deixar na verdade esse aparelho do lado Vou criar aqui uma cópia em instância, ok? Com essa cópia em instância Vamos para a vista Front Vou girar essa cópia aqui em 90 graus Então vou girar aqui exatamente 90 graus Vou posicionar aqui do lado também E vejam que vou selecionar a minha Edge agora Com um clique apenas Ring Connect E vou criar aqui três conexões Vou colocar aqui três conexões E vou aumentar o Pinch Que é o distanciamento dessas conexões Ok Com essas três conexões já feitas Agora eu tenho que selecionar o nosso objeto Selecionar em alguns pontos, tá? Não precisa selecionar todo o objeto em volta Então vou selecionar somente desse lado aqui Como vocês podem ver Vamos lá para a vista Front mais uma vez E vou criar aqui um Connect Então vou fazer um Connect mais ou menos aqui abaixo, tá? Valor Pinch pode ser zerado Conexão somente um E aqui eu vou deixar a conexão mais ou menos nesse ponto Ok Fazer mais uma conexão Selecionamos essa Edge e voltamos para a Front E damos um novo Connect Vou posicionar em frente a essa segunda bolinha aqui, tá? Que seria um botão E mais uma vez Vou dar mais um Connect na vista Front E vou posicionar aqui próximo desse botão superior Tá? Vou deixar mais ou menos aqui no meio Com essas linhas de Edge que nós acabamos de criar Eu vou fazer novamente a seleção Selecionei as duas Aplicamos um Loop E agora vamos chanfrar esse objeto Só que esse chanfer será em 3 Então temos aqui os segmentos Vou colocar o valor 2 Que assim ele cria uma linha central E duas linhas nas laterais Vamos aumentar aqui o milímetro Até ocupar esse espaço aqui do botão, certo? E clicamos em OK mais uma vez Bem, para quem acompanha os meus tutoriais há mais tempo Sabe que nós temos uma técnica chamada Extração de malha cilíndrica Essa extração de malha cilíndrica Nós podemos reutilizar essa técnica aqui nesse momento, tá? Então vou ligar esses pontinhos aqui primeiro Vou dar um Connect Vou ligar os pontinhos aqui também Tá? Na outra diagonal eu vou dar um Connect Agora eu vou afastar aqui esses dois pontinhos Vamos afastar um pouquinho Mesmo procedimento aqui Vou afastar um pouquinho Selecionamos aqui os dois pontos E afastamos OK E agora vamos chanfrar Esse ponto central Então vamos lá em Chamfer Vou dar um Chamfer aqui maior Vejam que já temos aqui algo Mais próximo do esférico Aqui acontece um pequeno erro Aqui eu posso Simplesmente selecionar Essa parte central aqui também Dar um Inset Que vai funcionar da mesma forma, tá? Então vamos deixar aqui com o Inset mesmo Deixar mais ou menos nesse ponto aqui Adicionar aqui um Inset de 0,3 milímetros Clicamos em OK E agora eu vou deletar esse pontinho aqui, tá? Vamos ver na lateral Na vista lateral Vocês podem notar Que agora temos aqui um pequeno buraco Aqui na lateral, certo? Com esse buraco já criado Agora eu posso criar uma cópia desse buraco Então vamos selecionar as duas laterais Vamos dar um Detet Clicamos no botão Detet E marcamos aqui com OK Agora esse Detet Significa que é um novo objeto Então eu vou colocar outra cor aqui Para não criar confusão Temos dois objetos agora Um amarelo e um azul E agora vamos fazer um novo botão mais em cima Ah Daniel, eu preciso fazer todos esses passos? Na verdade não Você pode criar uma cópia desse botão aqui, tá? Só que primeiro Eu vou terminar aqui de criar esse botão Então vamos selecionar essa borda Vou puxar essa borda aqui mais um pouquinho Tá? Vamos puxar mais uma vez Pressionando o botão Shift Vou aplicar o modificador Spherify Para poder corrigir qualquer erro Que tem aqui nessa borda Então vamos procurar aqui lá na letra S Spherify E agora sim Convertemos em Edit Poly mais uma vez Vou dar aqui um Edit Poly Como um modificador Selecionamos a borda mais uma vez E vou reduzir essa borda um pouco Vejam que agora temos um círculo perfeito Ok? Vou tentar fazer esse círculo aqui Com as laterais também Para poder acompanhar o desenho do modelo Acredito que aqui já esteja bom Aqui o mesmo procedimento Vou selecionar todos E vou reduzir a escala aqui no eixo Z E o eixo X Então vejam aí que ele acompanha o desenho certinho Mais uma vez selecionamos a borda Vou deixar ela mais próxima aqui da extremidade E vou puxar aqui pressionando o botão Shift Então criei a nossa cavidade aqui Que será a parte de introdução do botão Para a gente poder finalizar aqui Eu vou tirar uma cópia desse objeto Vamos tirar primeiramente Essa parte superior aqui Vamos selecionar essas edges Vou aumentar um pouquinho aqui a distância E agora vou criar uma cópia desse elemento Então vamos separar aqui todo o nosso objeto Vou pressionar o botão Shift e arrastar Criando assim uma cópia de elemento Ok? Vamos criar um elemento E agora com o nosso modificador Com a nossa ferramenta Bride Vamos unir essas pontas Então vou dar um looping aqui Vejam que o looping não ocorre de forma correta Então eu tenho que fazer isso manualmente Então vou selecionar aqui Vou tirar a seleção dos pontos indesejados Vou fazer o looping aqui embaixo também E aplicamos o nosso Bride Para poder unir a parte superior e a parte inferior Mesmo procedimento aqui em cima Damos um looping Cliquei o looping Posso fechar aqui Tirar esses segmentos Essa seleção Damos um looping acima E aplicamos o Bride E vejam aí que uniu perfeitamente O próximo passo é o botão um pouco mais acima Conforme a nossa referência lá Na vista front Nós temos mais um botão aqui acima Mesmo procedimento Selecionamos a Edge Damos um Chamfer Pode ser com 3 segmentos Ou Chamfer com valor 2 aqui Em segmentos Com essa parte criada aqui Eu tenho que fechar um pouco mais Essa parte aqui do botão Então vamos utilizar o modificador de escala Vamos escalar aqui um pouquinho Selecionamos essa parte central Do nosso objeto Aplicamos um Inset Para poder inserir malha nesse passo Inserimos malha nesse objeto Ok Agora selecionamos aqui os dois pontinhos E vamos afastar um pouco Criando efeito de arredondamento Como vocês podem ver O nosso modelo fica um pouco mais arredondado nas bordas Ok Então com isso Já posso Aplicar aqui mais um Inset Para poder reforçar essa quina aqui Para futuramente Quando eu aplicar o Turbo Smooth Então apliquei um Inset aqui Bem pequeno Posso deletar essa malha Tá? Então vamos clicar aqui em Delete Para poder deletar essa malha desse objeto E finalmente selecionamos a borda E aplicamos o mesmo passo anterior Puxamos pressionando o botão Shift Mais uma vez Para reforçar a malha Agora vejam que Ao aplicar o Turbo Smooth Vamos aplicar aqui o nosso Turbo Smooth O modificador Turbo Smooth E nós temos aqui já as cavidades dos botões na lateral Só que nós acabamos perdendo aqui um pouco Aquele detalhe do chamfer Que é aquele chamfer de quina Então para isso nós podemos voltar aqui no Edit Poly Aplicar um Wing A essa quina Vamos aplicar aqui o Ring Vamos dar um Connect Com valor 2 Então damos aqui um valor 2 segmentos Vou deixar bem próximo A extremidade E vamos clicar em OK Mais uma vez Turbo Smooth E agora sim Vejam que já temos aí a aparência Do nosso aparelho Ele já tem essa aparência inicial Do nosso aparelho Eu acabei deletando o lado oposto aqui Mas aqui está bem simples de resolver Então vamos voltar aqui a seleção Do nosso objeto Vou dar aqui um loop Damos um loop na parte superior Mesmo procedimento na parte inferior Vamos tirar a seleção e vamos dar um Bride E assim Nosso objeto ele se encontra perfeitamente Pelo menos as extremidades A parte lateral do aparelho Com essa parte finalizada Vamos para a parte de trás do aparelho Agora Então vou voltar no meu Edit Poly Vamos voltar aqui nesse modelo Que nós estamos utilizando inicialmente Um modelo simples E nesse modelo Nós temos que reparar o seguinte Vamos lá para a vista front Vejam que ele tem um buraco aqui da câmera E um outro buraco do flash E um pequeno buraco aqui De... Acredito que seja o sinal Não é da câmera Eu não sei Uma parte de reconhecimento Então Eu vou voltar aqui nesse aparelho Vamos criar mais uma cópia Porém agora uma outra cópia Em instância Ok Vamos girar Mais 90 graus Com esses 90 graus Que acabamos de girar Vamos lá para a vista front Mais uma vez Observem que eu sempre tento Conciliar a vista Com o nosso aparelho Para poder Editar os dois aqui ao mesmo tempo Tá Então vamos selecionar agora Essa base Essa parte lateral Selecionar o polígono Vamos dar um Detet Vamos separar esse polígono Certo Então separamos o polígono Já posso criar Aqui essa cavidade Então como vocês se recordam Nós temos lá A função de poder Poder criar Uma extração de malha cilíndrica Que eu citei anteriormente Nós podemos fazer Essa mesma extração aqui Então vamos Selecionar aqui O nosso objeto Veja que nós já temos Na verdade vários recortes Saindo daqui Então vou criar aqui Um recorte manualmente Tá Vou tentar Localizar o ponto Aproximado ali Daquela câmera Ou melhor Posso levar o meu objeto Para lá Vamos deixá-lo aqui Certo Que assim nós já conseguimos Ver aí bem Mais próximo Apesar que eu quase Não consigo ver Lá o desenho da câmera Então não adianta Muito também Vou deixar aqui do lado Para poder facilitar Para a gente E vamos editar Esse objeto Que será o objeto Da nossa lente Da nossa câmera Então selecionei Aqui o objeto Vamos criar aqui Algumas divisões Alguns segmentos Na verdade Deixa eu ver Se eu estou editando Certinho Estou Vou separar também As duas partes A parte da frente E a parte de trás Vou dar um novo Detet aqui E vou editar Somente Essa parte de trás Do aparelho Tá Que é a parte da câmera Então vamos lá Para a vista front Mais uma vez E aqui eu vou criar Alguns segmentos Algumas divisões Então vamos lá No painel Clicar com o botão direito Do mouse Cut E vamos recortar Aqui alguns pontos Vou recortar O primeiro ponto Vou recortar Aqui o segundo ponto Terceiro ponto Quarto ponto E veja Que nós vamos Cruzando aqui Os nossos objetos As nossas divisões Do objeto Então cruzamos aqui E finalmente Cruzamos aqui Agora eu tenho Que encontrar Uma forma De criar Essa parte Arredondada Certo Que seria a parte Da câmera Então eu vou Meio que deletar Essa parte aqui Primeiro vamos centralizar O ponto pivô Em hierarquia Efecto pivô Only Center to object Para poder centralizar Tá E em seguida Nós vamos aplicar Simetria Então primeiro Eu vou deletar Essa parte aqui Selecionamos Essas linhas Através de um loop E abrimos aqui O tamanho dela E agora aplicamos A simetria Através do nosso Menu symmetry Vou marcar aqui O eixo Y E um flip Aliás O eixo X aqui Vai funcionar melhor Então podemos converter Esse objeto mais uma vez Em edit poly E a partir desse passo Nós já podemos criar A cavidade que vai receber Ali a câmera Então mesmo procedimento Que o anterior Vou selecionar Alguns pontos aqui Alguns pontos desejados E vamos Posicioná-los aqui Um pouco acima Então acredito que seja Mais ou menos Nesse passo aqui Vou arrastar aqui Para frente E aqui vamos fazer Uma nova extração De malha cilíndrica Então vamos dar aqui Um connect Vamos dar aqui Um novo connect Vou selecionar Vou selecionar Esses vertex Aqui das laterais Tá Então vamos selecionar Os vertex Mais distintos Aqui Mais para o lado E eu vou tentar Afastá-los um pouco Para dar aquela Sensação de um objeto Circular Esse recorte Aqui circular Mais uma vez Selecionamos Os polígonos Aplicamos um inset Vamos dar um inset Aqui pequeno Deletamos Selecionamos a borda E aplicamos finalmente O Spherify Conforme nós fizemos Anteriormente E aqui nós temos Algo aproximado De um cilindro Porém eu tenho que melhorar Esse cilindro aqui Porque ele está um pouco Fora para mim Como que eu faço Para melhorar Para que ele fique Exato Eu vou criar aqui Um novo objeto Está um cilindro mesmo Criei um cilindro aqui Vou tirar aqui os segmentos E vou colocar em sides Vou colocar oito sides Ou seja, oito lados Agora eu vou posicionar Aqui de acordo Com a vista front Vou posicioná-lo no local Que seria o local exato aqui E posso utilizá-lo Como referência Então vamos aqui Nos nossos pontinhos De vertex E vamos posicioná-los aqui De acordo com a nossa referência Que acabamos de criar Vou posicionar um aqui Outro aqui E vejam que bem Rapidamente nós vamos Concluindo aí Essa etapa da câmera Vou posicionar um aqui Outro mais na lateral Ok E finalmente aqui O último pontinho E agora temos um objeto Bem mais cilíndrico Certo? Uma saída mais circular Posicionar aqui E deixar também A mesma aproximação Então se eu tenho aqui Um milímetro de distância Eu vou tentar manter Nos outros pontinhos Um milímetro de distância Para poder padronizar Aqui o máximo possível E aqui nós temos A saída da câmera Aqui basta editar Mais algumas vezes Conforme eu falei anteriormente Eu vou deixar isso aqui Para um último passo Para a gente poder ver Isso aqui mais à frente Vou só deixar a câmera Aqui mais ou menos pronta Ok Aqui será a entrada Da câmera Ao lado nós temos O flash O flash vai ser O mesmo procedimento Então na vista front Vamos deixar aqui Vou deletar Na verdade Aqui alguns polígonos Vamos selecionar Aqui mais uma vez Através do looping Vou tirar a seleção Das laterais Vamos puxar Com o modificador De escala Vou deixá-los aqui Bem reto Em relação ao eixo X E agora eu vou criar As novas divisões Para o flash O flash não é diferente Vamos selecionar aqui Os polígonos Eu posso Através da ferramenta Cut E eu tenho também Uma ferramenta chamada Slice Plane Que está aqui andulado Dentro do Edit Geometry Então vamos clicar em Slice Plane Eu vou posicionar Esse slice aqui Vou deixar mais ou menos Nesse ponto aqui Vou clicar em Slice Vou arrastar Clicar em Slice E vejam que Acabamos de criar O local do nosso flash Criei três divisões aqui Vou fazer da mesma forma Que criamos O botão na lateral Então vou selecionar Os pontinhos de Vertex Vou afastá-los Selecionar O ponto central Transformar em polígono E aplicar um Inset Bem pessoal Se eu tiver um pouco rápido Para você que está começando Poste as suas dúvidas No comentário Que aí eu vou respondendo Na medida do possível É muito natural Que você que está começando Com o 3D Max Fique um pouco assustado Mas isso vem de acordo Com a experiência Então com o tempo Você vai entender Esses passos Bem corretos Bem fácil De se fazer Mas o importante agora É você focar no seu estudo E tentar acompanhar Esse tutorial até o final Eu vou aguardar vocês Na continuação do tutorial Nós vamos parar por aqui Que o nosso tempo está esgotado Eu aguardo vocês Na continuação desse tutorial Um enorme abraço a todos E bons estudos E bons dias